Olá, uma ótima noite pra você. Nosso convidado de hoje precisa de apenas 6 segundos pra fazer sucesso na internet. Aos 17 anos tem mais de um milhão de seguidores da mais diversas plataformas e redes digitais. Conosco, Lucas Rangel. Lucas, em 6 segundos, seja bem-vindo ao Palavra Cruzada. Valeu. Em 6 segundos. Em 6 segundos, na verdade, agora que eu tô fazendo vídeo pro YouTube, também mais minutos, né? Em mais segundos. Mas tudo começou no Vine, que foi no final de 2003 que eu comecei a fazer Vine. E é uma rede social muito interessante, porque o tempo, 6 segundos, você fala pra alguém, ah, você viu um vídeo que tem 6 segundos, a pessoa pensa, isso não é um vídeo. Não cabe conteúdo no vídeo de 6 segundos. E acabou que viralizou e virou tudo isso. E cabe, né? Agora a gente vai ter uma conversa maior. É isso aí. Não sai daí, Palavra Cruzada está no ar. Com alguns segundos a mais pra conversar, a gente vai poder render essa conversa aqui. Pra isso, nós recebemos jornalistas, entrevistadores aqui, especialistas em marketing digital. Está conosco a Elisa Manso, que é jornalista e também especialista em redes sociais. Nós convidamos o consultor em marketing digital, Vitor Rolares, e também convidamos a professora, jornalista também, da agência Yamami, Raquel Camargo. Seja bem-vinda. Tudo bem? Uma boa noite pra todos vocês. Queria dar boa noite pra você que está nos acompanhando também. Talvez aí ao vivo pela Rede Minas. Nós não estamos ao vivo, por isso a sua participação, essa nossa interação não vai se dar aqui agora, nesse momento. Agora, gente, as redes sociais estão aí. Afinal, estamos conversando com pessoas especialistas nisso. Quem disse que o vídeo tem data de validade? Nós podemos conversar e continuar o nosso diálogo por meio das redes sociais. Então, elas vão aparecer no seu vídeo. Gostaria muito do seu comentário. O Lucas também vai depois dar uma olhada lá e a gente vai conversando sobre isso. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado pela presença de vocês. Vamos começar, Lucas? Vamos fazer a primeira aqui. Você começou explicando essa história dos seis segundos. Da onde que você tirou essa ideia de fazer vídeo? De fazer vídeo, né? Começou no Vine. Tudo começou no Vine. Foi final de 2013. Eu sempre fui do tipo de pessoa que é de zoar muito, de brincar o tempo todo, sala de aula. Eu sempre passava perto com os professores porque me xingavam, não calava a boca. Ou os professores passavam perto com você. É, é. Eu passava perto porque eles não chegavam de sala, né? E aí depois eu tinha que encontrar meus pais. Mas, é... Eu sempre tive essa pegada de humor. Essa pegada cômica. E acabou que eu comecei a fazer vídeo no Vine. Era uma rede social nova. Ela até é muito nova. Ela tem dois anos e pouco. E comecei a fazer vídeo nela. Ela era mais popular no exterior. A que nem era tanto. Então, eu fazia vídeo nela e mandava pros amigos. Porque a pegada dela é diferente. É um tempo curto, que é seis segundos. E é quadros que acontecem. Você pode tanto filmar uma cena toda, quanto você pegar quadros. Então, o legal dela era os quadros. Que era aquela coisa repentina que ia mudando. Então, eu comecei a fazer e mandava no WhatsApp pra amigo. Nada de postar em rede social. E amigo ia mandando pra amigo. E às vezes algum parava e falava. Nossa, vi aquele vídeo seu. E eu ficava tipo, mas eu não te falei. E aí falava, vai, você devia fazer mais e tal. E aí eu fui e me aventurei a fazer na rede social Vine. E comecei a fazer no final de 2013. E em dezembro mesmo, quando eu tava viajando, me pararam no aeroporto. E aí eu fiquei tipo assim, gente, como que a internet ia virar o mesmo? Muito rápido. Foi super rápido. Antes dos nossos convidados continuarem, que tem muita gente querendo conhecer muito a sua história. Vamos mostrar pros nossos telespectadores que já não trombaram com algum vídeo seu por aí. Ou de repente falar, ah, é aquele do vídeo. Vamos assistir um trechinho. Olá, seja bem-vindo ao Black Donalds. Eu sou o Xana, qual o seu petiçana? Eu quero hambúrguer. De frango ou minhocosu? É, de boi. Não, a gente não trabalha com carne bovina. Só de frango ou minhocosu. O que que é minhocosu? Ah, são umas minhocas gigantes que a gente cultiva ali atrás da nossa cozinha. É, pode ser frango. Empanado ou grelhado? Grelhado. Não, a gente não vai ter grelhado. Pode ser empanado? Pode. Pera aí que eu vou ver se tem empanado. ZLA, tem hambúrguer empanado? Tem não! Ah, que pena. Vai querer o minhocosu? Não, esquece o hambúrguer. Me dá uma batata. Tamanho médio, pequeno ou grande? Pode ser pequeno. Não, do pequeno a gente não tá vendendo mais. Vai levar do grande? Mas você acabou de... Pode ser do grande. Primeiro aqui. Interessante. É, esse foi um de YouTube. Esse é de YouTube. Já é uma... É seis segundos, né? A pessoa na TV tá tipo assim... Parece que é junto um monte de seis segundos. É. Lucas, eu queria falar uma pergunta pra você. Quando que virou a chave, assim? Teve algum vídeo que você falou assim... Foi esse vídeo que virou de amigos do WhatsApp pra... Não, na verdade não esse vídeo do amigos do WhatsApp pro popular. Mas tem um vídeo em especial que eu já tava começando a fazer no Vine. Que toda entrevista eu comento dele. E todo mundo me pergunta, na verdade. Que foi um vídeo com o meu cachorrinho, que chama Tommy. Ele... Hoje ele já tá gigante, mas na época ele era um filhote. Tinha, sei lá, um dia que eu tava com ele. E eu faço um vídeo que é sobre ter cachorros filhotes. Que é aquela coisa da carinha de fofo. E aí toda aquela manha do gato de botas do Shrek. Aquela coisa que faz aquela cara que você não resiste a nada. E aí a cena é ele tentando brincar comigo. Aí eu falo, não, Tommy, não vou brincar e tal. Aí ele dá uma afastada e abaixa a cabeça e chora. Só que isso foi super espontâneo dele. Porque como que eu ia controlar um cachorro? Então não tinha como. Ele é mais pequeno. E aí ele abaixou e chorou. E aí eu volto e falo, ah, vou brincar do que você quiser. E esse vídeo viralizou no mundo todo. Porque foi parar no top dos Estados Unidos. E aí tem, sei lá, quantas mil curtidas. Milhões de visualizações. E nisso ficou super popular. No outro dia minha amiga tinha me ligado. Minha amiga que mora nos Estados Unidos falou. Eu entrei no Vine hoje de manhã e tá você com o seu cachorro. Tipo, nem sabia que você tinha cachorro e nem sabia que você fazia Vine. E aí foi uma coisa que bombou. Aí todo mundo no Brasil começou a ver. E aí segui e descobriu um Vine. É massa demais. Eu também tenho uma curiosidade. Pode fazer. Hoje você tem uma profissão que é um influenciador, um formador de opinião, né? Que é uma profissão muito atual hoje em dia. Antes de você saber que isso era uma profissão, o que você pensava em ser quando crescesse? Eu sempre quis ir pro ramo de publicidade. Que é marketing. Sempre gostei muito de marca e propaganda. Então eu já queria seguir esse caminho. E o interessante foi eu cair nesse caminho, né? Mas eu caí nesse caminho como produto, não como criador. Criador também, os dois. Porque acaba que como influenciador na internet você é o dono do seu perfil. Então você produz e você compartilha. Você faz os dois lados. E é muito interessante porque você na visão do influenciador é totalmente diferente da visão do seguidor quando segue uma pessoa que tá fazendo a propaganda. Porque você vê que não é aquela coisa básica de só fazer a propaganda. Tem um por trás que você tem que alcançar o público de uma forma que não seja aquela propaganda que você tá empurrando. Que não seja daquela forma que tá chato. Uma propaganda chata que a pessoa segue e tá tipo, nossa que saco isso aqui. Tem que ser de uma forma que você atinge e tem uma recepção boa, positiva. Tanto pra você, quanto pra marca, quanto pro seguidor. É o elo dos três. Lucas, e eu queria aproveitar e já perguntar pra você. Quando que a brincadeira começou a virar coisa séria? Porque você tem primeiro a influência ali na escola, com os amigos. E aí chegou um momento que você não tinha mais aquele controle sobre os seus vídeos também, né? A internet é lá esse campo aberto. E chegou, teve um momento que você falou assim, nossa esse negócio agora ficou sério. Como eu vou lidar com isso? Eu vou encarar isso como profissional ou vou continuar na zoeira? É interessante porque isso começou na Copa. Isso deu chegado num ponto que eu falei assim, é loucura, né? As pessoas me param em todo canto. E além de parar e ter essas coisas também de convite pra jogo, marca, querendo chamar pra camarote de jogo, gravação de não sei o que, campanha de tal. Porque na época da Copa era um bombardeio de marca imenso. Que a galera não parava de querer conteúdo. Então nessa época eu fui e parei e percebi que isso ia virar um trabalho. Porque eu ia ter que levar a sério. Não poder levar a zoação na ponto de, às vezes, eu ter uma campanha pra fazer e falar. Ah, eu vou fazer de qualquer jeito. Porque foi através das primeiras campanhas que eu fiz com excelência que hoje eu atingi todas essas marcas e os contratos que a gente tem. Então se eu não tivesse tomado dessa forma, se tivesse levado na zoação, não teria chegado a esse ponto. Eu acho que até, porque querendo ou não, as marcas mesmo elas acabam te divulgando. Não só você te divulga. Mas você aderindo a marcas, elas expandem muito mais o conteúdo. A imagem, né? A imagem. Então se eu não tivesse feito no início, levando a sério, no final não teria se tornado tudo isso. No final não, né? O começo. E como é que foi essa história, por exemplo, de levar a sério? Porque as pessoas que estão nos assistindo, muita gente se identificou nessas primeiras etapas. Pô, eu também sou engraçado. Poxa, eu também brinco na minha sala. Também brinco. Pô, eu também faço vídeo. Mas a gente... É, eu também... Aí as pessoas falam, mas parou aí. Tipo, parei. Você falou dessa preparação pra construir você como marca. Como é que era a sua disciplina? Como é que você falava, pô, eu tenho que postar um vídeo toda semana. Não, eu tenho que produzir, eu tenho que criar. Ou você deixou... Foi rolando. Como é que foi esse processo? Foi uma coisa meio rolando, mas controlada. Eu não deixava de fazer... É... Porque no início eu fazia vídeo todo... Todos os dias da semana. E todo dia, na verdade. Eu fazia três vídeos por dia. Isso é loucura. Tipo, três vídeos por dia. Hoje não existe tempo pra isso. Mas eu fazia três por dia e... Era até época de férias. Foi o início mesmo, 2013. Final de 2013. Aí foi caindo a frequência, porque eu não conseguia fazer tanto vídeo num período maior, quando eu voltei a estudar. Mas aí eu não deixava de fazer vídeo. Lançava três na semana. E como eu tô em todas as redes sociais, sempre ia ter foto, tweet e vídeo. E aí eu entrei no YouTube. Que aí também já era mais uma preocupação. Então hoje eu também faço vídeo no YouTube. Tento fazer semanal pra ficar uma coisa de frequente. E também no Vine. E aí eu tenho que cuidar de várias redes sociais. E isso virou trabalho quando eu comecei a ter muitos conteúdos de marca. Eu viajava por causa de reunião. E aí eu voltava, já tinha que gravar. E aí eu parei pra perceber que era um trabalho. Tanto que hoje eu até tenho uma empresa de criação de conteúdo e evento. Pra conseguir mesmo controlar tudo isso da forma que dê certo. Mas teve o ponto assim, de você encontrar uma inspiração pra começar a fazer isso. Porque é como o Luciano falou. Muita gente se identifica. Poxa, sou engraçado. Sou um bom ator ou uma boa atriz. Ou me comunico bem. Tenho boas ideias, um bom roteiro. Mas de onde veio essa ideia de vou começar a fazer roteiros? Porque já é um desafio você fazer um roteiro pra algo na TV. Ou no próprio YouTube com um vídeo. De cinco minutos, né? Agora, como você pensa, poxa, onde eu vou me inspirar pra criar, roteirizar seis segundos de vídeo? Porque quando você conversa com profissionais de comunicação, essa é a pergunta principal. Isso é o desespero. A gente aqui em televisão, não é? É o desespero. Como é que você consegue comunicar alguma coisa importante muito rápido? Eu gostei da sua pergunta. É... Tinha desfocado a pergunta. A pergunta é sobre o roteiro. Isso. O interesse. Você primeiro perguntou, a primeira pergunta foi se eu tinha pegado alguma influência. Não influência, né? É mesmo. Inspiração. Inspiração. É, nunca tive inspiração de falar assim, vou copiar esse cara, vou fazer dessa forma e tal. Mas, é, eu já assistia Vine antes, mais dos Estados Unidos. Sim. E via que a pegada de situação, de fazer situações, era uma coisa que o pessoal gostava muito. Então, nunca inspirei nenhum, copiei nenhum. Eu falei assim, eu vou passar a fazer situações porque acaba que são culturas diferentes. Então, às vezes eu ia fazer uma piada dos Estados Unidos aqui e a galera ia entender nada. Então, eu comecei a fazer sobre situações aqui, situação de escola e mãe xingando, que é o que o público da internet passa, né? Que é a mãe mandando sair do computador, chega na escola, tem professor pra reclamar. E aquelas coisas que a gente que é jovem, a gente reclama de tudo. Nada tá bom. Então, o legal é que é infinita as possibilidades de criar um Vine, porque tudo pode ser exagerado e virar de uma forma engraçada. Porque a pegada do Vine é sempre, no último quadro, ter a piada e aí já vai repetir o loop. Então, você não pode ter a piada no início, só se for ter piada durante todo o vídeo. Então, é, tratar sobre situações é bem interessante, que aí você tem essa pegada que atinge todo mundo. É uma coisa que, se a pessoa já é mais velha, ela já passou por isso. E a relação com a escola? Você falou que na Copa foi meio que uma decisão de focar mais em fazer vídeos e tal. Só que aí você tava no meio do terceiro ano, né? No terceiro ano, isso. Pelas contas, assim. E a decisão, assim, de pô, agora eu vou focar em fazer vídeo, que é uma coisa que geralmente pais não entendem, né? Tipo assim, essa relação, né? É. Tipo, uma profissão e tal. Como é que é isso? É engraçado porque meu pai, ele recepcionou muito bem. Porque, na verdade, no final de 2013, eu tava super apertado na escola, que eu tava com notas baixíssimas. Não porque eu tinha começado isso, mas porque eu sempre fui de malandrar na escola, só que chegou num ponto que eu não podia malandrar mais. Aquela coisa que eu conseguia passar, mas chegou num ponto que eu não conseguia passar malandrando. Eu tinha que realmente focar. Então, eu tava num final de ano péssimo pra estudos e ele tava furioso porque eu fazia vídeo. Em vez de estudar, eu ainda tava tirando tempo pra fazer vídeo. E acabou que no final deu certo a escola e aí a gente conseguiu desenvolver tudo isso. E aí ele recepcionou de uma forma incrível isso de pode dar certo fazer vídeo. E começou, tanto que hoje ele é meu empresário, então ele começou a ter um olhar de empreendedor em cima de tudo. É porque eu percebo, assim, que é meio que uma relação quase que um jogador de futebol, assim. É. O cara tem que me cooptar, assim. Chega um momento de definição. Ou eu vou fazer isso ou eu vou na faculdade e tal. E o interessante da escola é que, no final, eu passei super bem e tal, mas eu corria muito. Às vezes eu tinha que ler livro em avião, porque eu faltava de aula três dias na semana. Porque eu tinha que gravar, tinha reunião não sei aonde. E aí, era aquela coisa que eu faltava de aula e o professor, quando eu voltava, ele falava assim, ó, aluno novo, tipo, até brincava. E o professor doido pra fazer um vídeo sobre você. Eles assistiam tudo, eles falavam, eles falavam na sala e falavam assim, ó, não, aquele professor que você fez ontem sou eu e tal. Então era bem engraçado. Você tem uma pergunta sobre essa história de inspiração, né, Gal? A gente conversava antes do programa. Eu tava querendo saber um pouco do processo de criação. Observando seus vídeos, eu sinto uma coisa bem teatral, né? Agora, você contando essa história, eu vejo que não tem necessariamente essa referência. Como que foi a construção de personagem, aquela coisa de toalha, equipamentos acessórios? O legal é que foi totalmente espontâneo. Eu não pensei assim, é, vou fazer assim pra virar isso. Eu falei assim, professor, professor, vou colocar uma gravata e um óculos. E no que eu passei a colocar gravata e óculos, eu falava assim, professor, vou botar gravata e óculos de novo. E aí, foi aquela coisa que o professor virou um personagem. E a mãe foi aquele negócio que um dia eu coloquei o pano na cabeça e pus o óculos e falei, ah, sei lá, óculos intimida. E tem aquela coisa de tirar e mostrar o olhar, que aí você tem realmente a sensação que a mãe tá tendo na hora. E aí, os personagens foram se criando, igual a menina burra também, que foi uma coisa que era pra ela ser Dora Aventueira e no final ela virou outro personagem. Então, o legal é que foi totalmente espontâneo. Não tem nenhum colega de escola, nenhuma colega de escola te perseguindo, pensando assim, né? Então, agora tá desfeito o mito, né? Então, não há uma inspiração real pra menina burra. Ufa! Deve ter um monte de... Não há, não há. Eu queria saber um pouco também da relação com os fãs, assim. A gente, né, que estuda um pouco dessa área e tal, acompanha, por exemplo, os comentários dos seus vines, das suas fotos, etc. Você tem uma amiga que é a Dani, e aí você já tem um fã-clube, que é tipo o Dani e o Rangel, torcendo com esses dois namorados. Não, é, tem um fã-clube de tudo, de tudo. A galera faz fã-clube e meu cachorro tem, tipo, 150 mil seguidores no Instagram. Como é que você lida com isso? Ele é um cachorro. O que eu quero saber é assim, é da relação do limite da individualidade, da intimidade com a exposição, sabe? Essa parte é muito engraçada, porque é uma coisa que ela é consequência, às vezes, e às vezes benefício. Sempre vai ser benefício, porque os fãs são quem te promovem e vão continuar te mantendo no alto na mídia. Mas é uma coisa que você abre sua privacidade. Você vai ter pouca privacidade na maior parte do lugar que você for, até em casa, porque as pessoas sabem onde você mora. Já teve vez que, no período que eu estudava, seis horas da manhã eu saí e tinha gente esperando pra tirar foto. Então é uma coisa que você fica, assim, é extraordinária. Mas eu nunca cheguei pra um fã e falei, não, não vou tirar foto, não, isso não. Porque eu acho que, assim, reconhecimento é muito legal. E pra pessoa, ela vê alguma coisa em você que ela gosta. Então se você fala com ela um não, vai quebrar aquela coisa que ela vê você como um ídolo, às vezes, e agora ela te vê como uma pessoa arrogante, alguém que é uma coisa na tela e pessoalmente é outra. Então tem essa parte da invasão que você abre sua privacidade e é uma consequência, porque você escolheu esse caminho, então, paciência. Mas a maior parte das vezes é um benefício. Mas, assim, você se limita, tipo, assim, sei lá, você faz vídeo no seu quarto, na sua casa toda e tal. Você tem algum limite, tipo, assim, não, tipo, sei lá, tipo, eu não vou filmar muito a minha mãe, eu não vou filmar meu pai, sei lá, tipo... É, minha família não gosta muito que filma eles. Às vezes, eu sempre comento antes, tipo, posso filmar e tal, nunca chego filmando de surpresa. E o bom é que eu criei um estilo de vídeo que eu não comecei com eles, né, se não seria uma coisa que se eu tirasse eles ia ficar estranho. Mas, é... eles não ligam muito também. E também pra questão da galera parar também não liga, porque eles têm que entender. Mas não existe um problema, assim, grande, não. É totalmente natural. Isso é o desafio do ator, né? É. Aí, vamos dizer, a gente poderia fazer uma analogia com o pessoal que faz sucesso na televisão. Então, de repente, começa um sucesso e ele vai ter que descobrir isso. Vai ter que arcar com isso, é. Eu tenho amigos atores. Aprendendo a lidar com isso. E faz novela em emissoras gigantes e eu tava no Rio de Janeiro, mas esses dias eu tava com eles. E é isso, para e aí, para em dobro, né? Porque para eu que é da internet e para ele que é da TV. Então, fica aquela coisa que... Mas é acostumar. Você escolheu esse caminho, então... Vamos fazer uma conversa aqui das novas mídias, né? Já rolou, tipo, do cara, na hora que para, ele já preparar para dar o autógrafo, a pessoa fala... Lucas, por favor. Imagina. Já rolou coisa, tipo, parecida? Não, já rolou. Do ator, mas... Começar a ator, não me reconheceram. Já rolou, a gente tá ator numa mesa, então a gente tá sentado e aí tem mais uma galera famosa. E aí, chega alguém e já fica fazendo aquele contato de funk, é aquela coisa que não sabe conter, fica, tipo, gritando. E aí, vai, conta e aí, às vezes, alguém da mesa já fica, tipo, ah lá, me reconheceu e tal. E aí, às vezes, não é, mas... Aí, a surpresinha é... É, chega e fala, Lucas, a gente foi mal, é o Lucas. É o Lucas, gente, é o Lucas. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, vamos continuar conversando com o Lucas depois do intervalo. Sai daí.